Somos a ideia do MST, brilha no céu, a estrela do Tchê! E aí galera, tudo bem? Eu sou Ingrid Peixoto, eu tô aqui com o nosso deputado Eduardo Bolsonaro e vim trazer o material aqui que nós conseguimos numa gráfica, material exclusivo aí pra crianças de escola de primeira a quarta série. E aí deputado, o que o senhor tem a nos dizer sobre todo esse material? Você quer mostrar aqui, ó, a bandeirinha do MST, o caderninho? Viva Cuba! Essa é uma agenda que vai ser distribuída para as crianças em todas as páginas que está escrito Viva Cuba! E assim, é um material bastante chamativo, né, pra atrair mesmo a atenção das crianças aqui novamente. Tentando como se o MST fosse um negócio legal. Isso daqui é a causa do porquê que o Brasil vive hoje os problemas atuais. Então você pode perceber que é o meu dinheiro e o seu dinheiro sendo utilizado pra quê? Pra fazer esse tipo de doutrinação. Achar que o movimento MST é um movimento justo, achar que o empresário é um filho da mãe que só quer explorar o trabalhador. Então é a visão o quê? É marxista. E pra eles, que se diziam, né, dos três anos de PT, da pátria educadora, pouco importa o Brasil ocupar as últimas posições nas provas internacionais, como é a do PISA. Por que que eles não se importam com isso? Porque pra eles, quando a criança vai pra escola, o que interessa é o quê? É ter pensamento crítico. E na cabeça deles, pensamento crítico é isso daqui. É ser formar fileira de black bloc, é dizer que no Brasil houve uma ditadura, é gritar fora Alca, fora FMI, fora FHC, fora Temer, isso tudo. Então não importa pra eles a parte física, a parte científica, falar o bem o português, saber as quatro operações matemáticas, fazer uma redação. Aí eu te pergunto, o que que vai fazer um cara no mercado de trabalho, uma mulher de suvaco cabeludo, gritando aí coisa a favor do feminismo, um cara que vai pedir emprego, já achando que o patrão é um filho da mãe? Palestina. Que país que vai pra frente com o seu filho? Não tem ser no clube palestina. Um hino... Olha quem são os heróis deles, né? Um hino exaltando a Palestina. É. E muito mais. Então a gente tava averiguando isso daqui, tava até conversando com o meu chefe de gabinete, pra ver o que que pode ser feito, uma representação no Ministério Público, de repente um convite numa audiência pública, aqui no âmbito da Comissão de Educação, pra gente explicar, né? Porque eu quero, se aqui tem o MST, eu quero que tenha aqui uma parte do pessoal ruralista, que produz, coloca comida na nossa mesa. Se tem aqui a parte da Palestina, eu quero ver a parte de Israel. Porque na Palestina, quando o cara se mata, de homem bomba, ele vira nome de praça lá, ele vira marte. Enquanto que Israel é exatamente o oposto. Tanto que milhões de árabes vivem em território israelense. Isso tudo aqui, onde é que tá o foco disso? A raiz disso daqui tá na questão cultural. Antônio Gramsci, filósofo italiano, disse Não tome quartéis, tome escolas. Se fizer a revolução cultural primeiro, depois o poder político chegará automaticamente. E depois, esse infeliz, esse Gramsci, ele deu crias pelo mundo. Uma delas foi Paulo Freire, que fez essas pedagogias, né? Pedagogia do oprimido, pedagogia do excluído. Mas o que eles fazem? Eles envenenam a cabeça das nossas crianças, depois na universidade, e aí deságua no país que a gente tem. Então a gente tá aqui pra fazer o quê? Pra desfazer essa merda que esses caras fazem. Porque o MST matou, ano passado, um fazendeiro na região de Goiás, e a invasão foi incentivada por uma parlamentar do DF aqui do PT. E aí, como é que fica? Então, pessoal marxista, a gente pede, por favor, se você é do DF, pra você abrir os seus olhos. Pra reclamar na sua escola também, você pai, você mãe, reclama na escola. Só daqui a pouco seu filho vai aparecer fumando maconha, incorporando fileiras do black bloc, e aí é que você vai prestar atenção no problema. O problema nasce aqui, ó. É esse tipo de conduta patrocinado com o nosso dinheiro, é que envenena e que traz o caos pra nossa sociedade. O problema nasce aqui, ó.